A doença celíaca acontece quando o intestino rejeita alimentos que possuem glúten. Essa doença faz com que a pessoa tenha que fazer a retirada permanente de qualquer substância com glúten. Em casos mais graves, até o uso de medicamentos e cosméticos podem fazer mal. A professora Sibeli Pereira é especialista na doença e explica um pouco mais sobre ela. A doença celíaca é uma doença a qual a pessoa tem que fazer uma retirada permanente do glúten porque o glúten é uma proteína a qual o organismo das pessoas que tem essa aversão a essa proteína ele não reconhece essa proteína como sendo uma substância adequada, boa para o organismo. Então é uma forma que o organismo tem de expelir essa proteína é desenvolvendo algumas reações. A doença afeta diretamente o intestino e o principal sintoma é a diarreia. Mas é preciso cuidado na identificação desses sinais porque muitas vezes ela pode ser confundida com síndrome do intestino irritável ou intolerância à lactose. A primeira manifestação devido a esse processo inflamatório é diarreia. E essa diarreia é muito importante ser cuidada, monitorada, porque a pessoa ela pode ingerir o glúten, mas outros alimentos que não contêm glúten, mas também não serão absorvidos por conta da diarreia. Então elas podem entrar num processo de desnutrição, desidratação, perda de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, minerais importantes, principalmente o ferro. É muito comum as pessoas desenvolverem anemia ferropriva e a deficiência de cálcio também é vista. O diagnóstico da doença se dá normalmente por meio de uma biópsia intestinal. Maiara é celíaca desde que nasceu, porém a doença nunca se manifestou nos exames realizados. O diagnóstico só veio com 15 anos, quando ela começou a se sentir muito mal. Com 15 anos eu comecei a passar muito mal e tipo direto no hospital, e até que os médicos decidiram fazer uma endoscopia do intestino, e daí foi quando eu descobri que eu tinha. No começo ela teve dificuldade de adaptação e por seis meses fez uma dieta acompanhada de nutricionista, já que seu intestino estava muito prejudicado. Atualmente ela cuida da alimentação por conta própria e produz os próprios alimentos que consome. A gente também tem aprendido muito a fazer em casa, se eu tenho vontade de comer alguma coisa, a gente às vezes procura fazer do que comprar. A gente compra em últimos casos mesmo, mas é fácil acesso, hoje tem em todos os mercados praticamente. Os cuidados com os doentes celíacos vão muito além da alimentação. A contaminação muitas vezes acontece utilizando os mesmos utensílios de cozinha que foram utilizados para preparar um alimento comum. Além disso, é preciso ficar atento com o uso de cosméticos e medicamentos. É sempre importante ler a bula e checar os rótulos. Utilizar um equipamento que foi preparado um alimento com glúten, e preparar nesse mesmo equipamento um alimento que deveria ser isento de glúten, isso já basta para uma contaminação. A dificuldade de adquirir alguns alimentos sem glúten levou algumas pessoas a criarem seu próprio negócio no setor. Lucas Morgenstern desenvolveu uma startup que visa dar uma ajuda a quem sofre com a doença. Trata-se de uma caixinha de assinatura com alimentos gluten-free. A ideia de negócio surgiu depois de uma consulta médica, na qual Lucas foi informado de um problema de pulmão e da necessidade de uma complementação alimentar. Eu pensei, pô, por que aqui não existe uma caixa já feita, pronta, com todos esses alimentos assim já para entregar. E foi aí que surgiu essa alimentação direcionada já tudo dentro de uma caixa para facilitar essa alimentação especializada. A caixinha contém, além de opções sem glúten, também alimentos sem lactose e mais naturais. Lucas desenvolveu o projeto sozinho, mas já pretende contar com a ajuda de alguns parceiros. Adquirir as caixas tem que entrar na rede social do Facebook ou no Instagram e preencher um formulário e daí depois desse formulário eu entro em contato com a pessoa e daí a gente combina a forma de pagamento, quando que eu posso entregar a caixa. Flávia também foi motivada a abrir sua confeitaria por conta da doença. Quando descobriu que além da lactose tinha que consumir alimentos sem glúten, ela se assustou. E foi daí que veio a ideia da confeitaria. Então a ideia surgiu, falei, vou abrir uma cozinha para atender encomendas e poder atender esse público. E daí quando eu sentei para fazer o projeto daqui da Lola Lee, eu falei, por que não um lugar onde eu possa receber as pessoas, né? Elas possam trazer os amigos dela e de repente até pessoas, né? Trazer pessoas que não têm restrição para provar dos nossos doces. Atualmente a confeitaria é frequentada não só por clientes com a doença celíaca, como também por pessoas que vão apenas pela curiosidade de conhecer o local. Nesse caso, algumas pessoas ainda têm uma certa resistência aos alimentos. Nesse caso de pessoas sem restrição, existem dois tipos de pessoas. A pessoa com a cabeça mais aberta, que topa experimentar tudo, né? Então vai experimentar um café com leite de amêndoa, um bolo sem farinha de trigo, né? E geralmente gostam. E tem as pessoas que tentam enganar a gente, que daí, depois que conta que é sem glúten, ah, eu vou dar uma voltinha, já venho aí e tal, e vão embora mesmo, porque ainda tem a cabeça um pouco fechada para isso. Os cuidados para que a contaminação não aconteça são prioridade na cozinha da confeitaria. Por exemplo, as meninas que chegam para trabalhar aqui, não comem aqui dentro, elas almoçam fora daqui, né? Chegou com uma roupa, troca para o uniforme, vai sair daqui, troca para a roupa de volta, né? Para não, de repente, vai comer um sanduíche, cai glúten na roupa, né? Isso também tem que ter muito cuidado com isso. E também o cuidado com os clientes que entram. A gente já tem um aviso logo na porta, que o ambiente é descontaminado, então aqui a gente não pode deixar que seja consumido alimentos produzidos fora daqui. Se você sofre com algum distúrbio semelhante ao que foi mostrado nessa matéria e pode suspeitar que sofre da doença celíaca, fique atento. É muito importante procurar acompanhamento médico para um diagnóstico correto. Para mais informações, visite os sites www.alcebra.org.br ou www.fenacelbra.com.br barra alcepar.